Olá pessoal, meu nome é Jesse e estamos aqui com mais um lançamento da Flash 101 Sintética com válvula reguladora, isso mesmo, vamos lá? Então, o que que acompanha esse equipamento? Vamos abrir aqui e dar uma olhada, a gente tem a caixa, ela vem embaladinha no saco pra proteger o equipamento Manuais de garantia e instruções pra utilização do equipamento Caixa de acessórios, dentro da caixa de acessórios a gente acompanha dois magazines rotativos com capacidade pra 12 disparos Um monotiro E alguns acessórios pra utilização do equipamento Então pessoal, vamos falar sobre a 101, como vocês podem ver, não sei se vocês repararam, essa aqui tá um pouquinho mais longa Ela tem mais ou menos 100mm a mais de cano, então ela tem um comprimento total de 1115mm e o cano de 585mm de comprimento, é um cano bem, bem longo O peso dela, ela tem um peso de 3kg 250g, é uma carabina leve Ela é composta de polímero e metal, com partes necessárias em metal e as outras em polímero quando necessário Ela é de side lever, muito leve de ser armada, tá muito confortável pra utilização Ela tem um trilho aqui de 22 e 11mm pra fixação de aparelhos ópticos Como a gente pode ver, ela não acompanha alça e massa Ela tem essa coronha de polímero com esse Monte Carlo fixo, a soleira emborrachada, coronha estilo thumbhole, como vocês podem ver, regulagem de gatilho, trava manual, como a gente falou já dos magazines e da opção de monotiro Trilho embaixo de 22mm, um reservatório de ar que trabalha de 250 bar a 100, que é a pressão de serviço, ou seja, no máximo 250 e no mínimo 100 bar com válvula reguladora Panômetro pra controlar a pressão do cilindro, aqui na frente Volume do cilindro, qual é? 215cc E o cilindro vai gerar uma autonomia de em torno de 60 disparos Por que em torno, pessoal? Isso vai muito conforme a regulagem da carabina Ela com a regulagem de fábrica da válvula, ela vai gerar perto disso aí, tá gente? Mas se fizer alteração na válvula, ela pode representar uma mudança na autonomia Normalmente autonomias mais baixas, com pressões mais baixas, te aumenta a autonomia Mas se tu puxa uma regulagem mais alta, ela vai diminuir a autonomia na válvula reguladora Ela atinge 295m por segundo, lembrando que isso pode variar conforme o chumbo que está sendo utilizado Então pessoal, estamos aqui com a 101, carregada de ar, carregado também com chumbo match Vamos fazer os disparos agora pra cronar e depois agrupamento na estativa Bora lá? Vamos botar o equipamento de proteção, vamos engatirar ela aqui Colocação, o acrílico sempre voltado pro atirador pra vocês verem os chumbo, né? No caso Destravamos, pronto, bora lá Vamos dar mais um Perfeito Bora lá pro agrupamento Então pessoal, estamos aqui com a estativa, ela pronta já, carregada Cinco disparos, tá? Vamos usar a estativa junto com o monoshot pra aumentar ainda mais a questão da precisão aqui do agrupamento Isso aí tudo é um facilitador no teste aqui, perfeito? Então lembrar, vou estar na rua, procuro mais precisão nos disparos O monoshot é um facilitador nisso Bora lá? Cinco disparos Eita o chumbinho aqui, ó Bem colocado Perfeito E agora o último disparo e vamos olhar o resultado Deu? Bora lá Último Perfeito Perfeito, vamos conferir lá? Então pessoal, a gente não tem muito o que falar, acho que a gente não precisa apresentar a moeda Porque só tem um buraco no alto Sobre a válvula reguladora da carabina 101 Ela fica interna, ela precisa ser aberta pra ser regulada E isso vocês têm que fazer dentro de uma assistência técnica por assistente técnico autorizado Pra manter a garantia da carabina, tá? Lembrando que tem que ter cuidados pra utilização e pra abertura desse equipamento Que ele tá sob pressão Então sempre fazer em assistência técnica autorizada Ela vem com a regulagem em standard de fábrica Que é mais ou menos a melhor pra carabina Mas caso o cliente queira alterar pra manter a garantia do equipamento Equipamento muito legal, muito cômodo, leve, tá? Como a gente pode ver E bonito, como ele Vamos parar de falar e vamos lá pra linha ver o que ela faz Então pessoal, estamos com a 101 aqui Agora a gente vai fazer disparos a 50 metros A gente tem um dispositivo de pontaria lá Reativo, quando acerta embaixo ela levanta a parte de cima O chumbo que a gente vai estar utilizando é o Exact Jumbo Diabolô da JSB E outra coisa, se vocês repararem, na ponta dela A gente tá com um lançamento ali Já aproveitando pra mostrar Que é essa ponteira pra carabinas de pressão A gente vai deixar mais inscrições aí no vídeo Pra vocês depois estarem buscando mais informação Bora lá? Foi Próximo do meio Um pouquinho pro lado Certo E o último Tá pessoal, agora vamos fazer destruição Só que dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente Nós vamos fazer destruição a longa distância Então pessoal, teste de destruição a 50 metros Dessa vez Vamos fazer um pouquinho mais longe do que o normal Pra gente testar justamente já a precisão Vamos começar em cima e vamos tentar Vamos tentar fazer dois disparos Um no gargalo e o outro mais embaixo Se a garrafa permitir, é lógico Ó, raspamos no gargalo Mas não quebrou Temos que acertar mais no meio Bora lá Boa Bem no meio do gargalo Agora vamos mais embaixo Pra ver se a gente estoura de uma vez só a garrafa Ó, acho que rola mais um tiro hein, gurizada Vamos lá Pra acabar com ela Então pessoal, o teste de penetração na argila Vamos lá Então pessoal, tava aqui já aguardando as coisas A gente fez os testes de destruição de argila Foi tudo 100% Só que o Eduardo Rocha tava aqui passando E nos cobrou uma distância maior pra destruição Então ele mesmo vai fazer o tiro a 100 metros Fechou Então olha lá Depois vocês vão ver Mais ou menos 100 metros Uma garrafa de vinho Daí eu passei a bola pra ele Vamos tentar então pessoal Eu sei do potencial dessa arma Ainda mais por ser regulado Tem um cano muito grande Seu Mahatsang Que produz arma de fogo Enfim tudo Então eles tem um processo de fabricação de cano Principalmente muito legal Tenho certeza que a 100 metros Uma garrafa de vinho não vai ser problema pra ela Beleza? Eu vou estar usando um chumbinho um pouco mais pesado Que eu acho que o Jesse utilizou nos testes Que é o chumbinho da Rifle O Thunder De 1.64 Que foi um chumbinho que funcionou Agrupou muito bem com ela Outra coisa né Jesse Essa arma é uma arma que consegue ajustar muito ela Aqui ela está original Em torno de uns 40, 45 Joules Mas ajustando ali a mola do martelo Que é super fácil Eu já fiz vídeo no nosso canal mostrando isso E também ajustando até mesmo a válvula reguladora Consegue aí passar de 40 até uns 70 Joules Obviamente vai gastar muito ar Ela vai ficar uma arma muito mais gastadeira de ar Vai ter menor autonomia Bem menor autonomia Mas é uma possibilidade casuqueira Queria falar uma coisa Jesse? Não é só lembrando Toda regulagem tem uma consequência Vai ganhar de um lado e perde do outro Então é sempre assim Ou tu ganha autonomia ou tu ganha potência Então tu sempre tem que entender que vai ter esses dois pontos Exatamente Então agora vamos lá Disparar 100 metros Vou tentar fazer sem corte nenhum no vídeo Tá? Fica ligado aí então Bora lá Deixa eu passar pra cá pra não atrapalhar Se precisar eu ajudo a municiar aqui Vamos ver Levando pra disparar 100 metros pessoal É sempre bom dar uma analisada no chumbinho Ver se a saia não tá muito amassada Tudo conta tá pessoal Nessa distância Nessa distância Tudo, tudo conta Tudo conta Tem uma mesa com apoio muito bom É super importante Olha o vento O ventinho também Vocês podem ver na minha camiseta aqui A gente tem um vento lateral Que também pode vir a atrapalhar Então vamos ver Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Vou dar um tiro pra ver mais ou menos Onde é que vai pegar Não vou nem encostar na mesa pra não atrapalhar Como eu já dei bastante disparos nessa distância Aqui nesse local Eu já sei mais ou menos o que é que vai pegar na luneta Tá? Uma vez que ela tá regulada por 50 metros que é ali embaixo Mas vamos ver Se eu conseguir acertar de primeira aí a garrafa Não acertei Vamos lá Tô tentando identificar onde é que foi que pegou Acho que foi um pouquinho pra direita É só com a luneta mesmo pra ver Porque daqui eu mal e mal consigo ver a garrafa Vamos ver aqui mais um Tá, não enxerguei agora O outro disparo foi muito perto Um foi pela direita e o outro foi pela esquerda Agora eu vou ver se eu consigo acertar Foi muito perto o primeiro disparo Tá, mais uma vez pela esquerda Vamos lá Vamos lá Mais de 5 disparos eu não aceito Ah, foi no quarto não? Bah, vamos ter que ver Eu não cheguei a contar Acho que foi no quarto Foi no quarto disparo Mas tá bom Pela distância, pelo tamanho do alvo É Tá, show de bola Consideração do vento Toda essa situação Um alvo mais alto Lembrando que eu tive que ficar compensando a luneta Eu não ajustei ela pra essa distância Se eu tivesse ajustado Obviamente ficaria um pouquinho mais fácil Tá, mas como eu peguei agora Que já tava ajustado pra 50 metros Sem cortes É, um baita resultado Show de bola Então pessoal Como vocês viram Não precisa falar muito A carabina é top Uma precisão muito grande Destruição Então topzera Só pra gente lembrar Esses testes todos foram feitos Com calibre 5,5 Tá, dentro dessa carabina Mas a gente quer fazer um lembrante A carabina 101 com válvula reguladora Ela também possui no calibre 6,35 Tá, vai mudar algumas questões De performance Lógico que a gente muda o calibre Mas questões estéticas Entendeu? De comprimento Peso, etc Continua o mesmo Ela vai baixar uma velocidade Pro 6,35 De mais ou menos 260 metros por segundo A autonomia vai ficar Relativamente igual O magazine vai baixar Pra uma capacidade De 10 esparas E é basicamente isso aí Só lembrando pra vocês Então Que vocês também vão encontrar Ela no calibre 6,35 Gostou dela? Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra ficar ligado Pra esses tipos de lançamento Que é muito importante Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que a gente vai fornecer A resposta o mais breve possível Quer saber onde adquirir Esse equipamento Vai no link abaixo Que vocês vão encontrar Os lojistas parceiros E fica ligado pra mais Até a próxima Tchau 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 Tchau